Bom dia! Muito obrigada! Tô falando baixinho porque aqui é tudo silencioso, né? Se eu falar muito alto, eu acabo acordando o pessoal. Apesar de que já são quase 10 horas da manhã e tá um sol bonito, eu vou lá na piscina! Vamos ver se eu consigo ir lá agora, porque eu não conheço ainda. E tirei hoje a manhã pra tomar um solzinho. Então, bora lá comigo conhecer a piscina aqui de Belmonte. Vamos lá? Então, pra ir na piscina, a gente pega aqui a rua da Pedro Álvares Cabral e desce esta ruinha aqui, ó. Diz que dá uns 10 minutinhos caminhando. Pra descer, tudo certo, né? Pra subir, que é o pobre minha, né? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente vai na piscina. Segundo ela, aqui tem uma escada pra descer. Vamos ver. Uma escada pra descer. Logo vem a piscina, ela falou. O que é isso aqui? Será que é o... coisa? Pera aí. Segundo ela, pra descer essas escadas aqui, ó. Aqui não tem saída, então acho que é pra lá. Ah lá, as piscinas ali. Ai, que legal! Pra cá, gente, ó. Aqui, desce essas escadas. Nossa, muito pertinho, gente! Acho que eu vou vir todos os dias nessa piscina aqui, viu? Olha isso, que maravilha! Pena que já tá frio, né? Quer dizer, não é que tá frio, tá... Olha, gente, que coisa mais maravilhosa! Pena que tá... esse tempinho ventando, né? Mas vamos ver se até umas 11 horas já esquenta. Fico lá até uma meio-dia. E huerto. Vamos ver. Será que é aqui, gente? Tô meio perdidinha aqui. Será que que é aqui? Acho que não, hein? Hum, hum... Será? Não, acho que não é aqui, não, gente. Não é, não. Aqui não sai lugar nenhum, ali na fonte. Ah! Fonte não sai lugar nenhum. Também acho que é pra lá, lá as escadas. Aqui, vamos por aqui, pera aí. Pronto, Maria Lúcia está perreira. Perreira. Ai! JFB. O que que seria aqui? Vamos ver. Ah, dessas escadas ali não é, né? Vamos ver pra cá. Na fonte não tem também. E lá, lá, pera aí, gente. Segundo o senhor, eu posso ir por aqui, ó. Então, já estamos ali na Tainas. Graças! Espanhol, gente. Ai, já deu saudades da Espanha também, viu? Eu tô aqui, quero estar lá. Tô lá, quero estar aqui. Eu queria ser umas mil eu, pra poder estar em todos os lugares. Todos que eu saiba falar alguma coisa, né? Porque é... Como que a pessoa viaja e não sabe falar nada. Não é? Que belezinha, gente. Tudo muito bonitinho, viu? As piscinas ali. Vamos ver se já tá aberta. Diz que abre as dez. Uma rinitinha tacada, mas não é de mar, porque aqui não temos mar, né? Vamos ver lá. Olha, gente, que maravilha. Tô bonito, né? Vamos ver lá como aqui entra. Ó, gente, aqui é o vestiário, a piscina. Não fala se é masculino ou feminino, acho que é tudo igual, hein? Vai banho, se quiser tomar banho. Pera aí. Não dá pra ver melhor, ó. Aqui pros banhos, né? Aqui, ó. Aqui tem uma... Coisa também. Deixa eu trocar de roupa. O vestiário, né? Sai por lá. Aí entra por aqui e sai por ali, ó. Aqui tem uns armários aqui, mas tem que fechar a faixa. Não sei se pode entrar com essa... Com essa... Ah, que gostoso, gente. Olha isso. Não quer nem morrer, viu? Ai, paridade. Ah, que vitão. É, vitão. Tchau. 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 Bom, gente, então, agora eu vou tomar um bocadinho de sol aqui nessa coisa fantástica aqui, que não dá nem para dizer aí quanto sou grata, né, pela minha vida. Então, eu vou tomar um solzinho aqui, depois eu vou tomar uma água ali no barzinho e filmo pra vocês lá, tá legal? Então agora eu vou curtir um pouco aqui. Gente, são meio de 15 agora, saí porque como eu tô meio branca, né? Faz tempo que eu não tomo sol e também esse sol já tá bem forte. Eu não tenho filtro solar, vou passar agora na farmácia e vou comprar um protetor solar. Então é assim a piscina, você paga 2 euros o adulto, né? E você pode passar o dia todo, abre às 10 e fecha às 8 da noite. E se você vai sair, que nem eu saí agora, meio-dia, você carimba o seu papelzinho e apresenta ele depois na volta. Então você pode sair e voltar a hora que você quiser, até às 8 da noite. Eu não sei se eu volto hoje ainda, mas eu quero ver se eu volto porque o sol nasceu pra cá e ele vai se pôr pra cá. Então vai ser um pôr do sol muito bonito aqui da piscina e eu quero ver se eu venho então ver. Mas hoje não vai ser o único dia que eu venho na piscina também, né, gente? Agora que eu descobri isso daqui, provavelmente ainda vou tomar um bom sol aqui porque eu fico um mês todo aqui, quiçá, ficarei mais ainda, né? Então vamos lá, vou almoçar. Não sei se eu volto ou não. Se eu voltar, eu filmo mais à tarde também. Se eu não voltar, depois eu finalizo o vídeo pra vocês, tá? Então bora lá almoçar. Gente, o que mata é a subida, né? Na descida, todo santo ajuda, mas na subida é que a coisa muda, né? Vou ver aqui que eu acho que aqui já sai, na rua da farmácia. É isso mesmo. Aqui acho que é a praça... Ou não. Ah tá, aqui é a praça Pedro Álvares Cabral. E vou descer por aqui, ó. Ah não, mas a farmácia é aqui nessa rua. Então vou por cá. E vou passar lá, ver se eu compro. E aí Obrigado.